Com seus discípulos Jesus se dirigiu Para outro lado, lá do mar da Galiléia E uma imensa multidão pois se aceriu Cinco mil homens se agrupavam em tal plateia Com cinco pães e dois peixinhos multiplicados por milagre Jesus alimentou a multidão E hoje aqui nos alimenta com este vinho Feito sangue com seu corpo em forma de pão O Cristo fez uma pergunta para Filipe Onde comprar o pão para toda esta gente? Jesus sabia desde logo o que faria Testar Filipe ele queria tão somente Com cinco pães e dois peixinhos multiplicados por milagre Jesus alimentou a multidão E hoje aqui nos alimenta com este vinho Feito sangue com seu corpo em forma de pão Duas centenas de moedas não dariam Para comprar para este povo tanto pão Eis um neném com uns pães e uns peixinhos Mas o que é isso para esta multidão Com cinco pães e dois peixinhos multiplicados por milagre Jesus alimentou a multidão E hoje aqui nos alimenta com este vinho Feito sangue com seu corpo em forma de pão Jesus então pediu que todos se assentassem E ali deu graças pelo peixe e pelo pão Distribuímos tanto quanto eles queriam E se faltaram com a tela a refeição Com cinco pães e dois peixinhos multiplicados por milagre Jesus alimentou a multidão E hoje aqui nos alimenta com este vinho Feito sangue com seu corpo em forma de pão E ao ficarem satisfeitos disse Cristo Que não se percam os pedaços que sobraram Os seus discípulos cumpriram seu pedido E com as sobras doze cestos a juntaram Com cinco pães e dois peixinhos multiplicados por milagre Jesus alimentou a multidão E hoje aqui nos alimenta com este vinho Feito sangue com seu corpo em forma de pão Com cinco pães e dois peixinhos multiplicados por milagre Jesus alimentou a multidão E hoje aqui nos alimenta com este vinho Feito sangue com seu corpo em forma de pão Um, um milagre A coisa positiva Obrigado.